Rádio. Isabelle Cláudia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia a todos os ouvintes da noventa e cinco, é um prazer mais uma segunda-feira estar aqui com você. E o nosso tema de hoje, nutrição e tireoide, e aí? E aí, então esse é um assunto que muita gente aborda, né? Que cada vez mais vem chegando ao consultório e a tendência é que cada vez mais esses casos aumentem, tá? Então assim, hoje é uma é uma realidade muitos casos de disfunção na tireoide, tá? E as pessoas sempre perguntam, ah Isabelle, mas não tem o que fazer, né? Vai pro médico tomar medicação. Sim, gente, tem muita coisa que faz, tem muito que fazer independente, tá? Dessa prescrição medicamentosa que é feita pelo médico, tá? Pra tomar o hormônio. Então a nutrição tem muito a ajudar. Então como é que essa nutrição pode ajudar a saúde da tireoide? Em muitos, em muitas questões, tá gente? Então primeiro, a tireoide, eu gosto de dizer que a tireoide ela é bem exigente, tá? A tireoide ela gosta daquele padrão ouro de qualidade de vida. Então se você não tem um padrão ouro de qualidade de vida, ela vai dizer, rapaz, é por aqui, vou começar a fazer greve pra até você se ajeitar, tá? Então assim, ela gosta que você se alimente bem, que você faça atividade física, que você evite poluentes, né? Esses agrotóxicos, aditivos alimentares. Ela gosta de comida boa, né? De tudo, de tudo perfeito, eu digo que é tudo perfeito, é sono bom, é comida boa, é atividade física, então ela tem que ter uma realmente, você tem que ter uma qualidade de vida interessante pra que ela funcione bem. E também, um intestino saudável. Eu que gosto muito de falar de intestino, o intestino também tem uma relação direta com a tireoide. A gente escuta muito o intestino cérebro, o intestino fígado, mas o intestino tem uma relação direta com a tireoide. Então se você tem uma desbiose intestinal, que é o desequilíbrio desses bichinhos que moram lá no intestino, dessas bactérias, se você tem um intestino permeável, se você tem um super crescimento de bactéria no intestino, ele vai diretamente afetar a sua tireoide, tá? Então, pra que a gente pense em saúde de tireoide, a gente tem que pensar na saúde digestiva. Primeiro ponto, a gente não pensa em tireoide isoladamente, a gente pensa em saúde digestiva. Então, algumas deficiências nutricionais, então se você come errado, se você tem obesidade, se você toma algumas medicações, se você é muito estressado, gente, o stress, né, ele também causa muito essas disfunções, não só na tireoide. Então, algumas disfunções podem acontecer na tireoide se você simplesmente não digere, tá? As pessoas dizem assim, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente metaboliza, absorve, né? Então a gente é tudo isso, é todo um conjunto. Então, se você tem baixo ácido no estômago, se você toma medicação também pra baixar esse ácido no estômago, você vai diminuir a absorção de ferro, você, aí você já vai diminuir no ferro, já tem problema na tireoide, tá? Então a tireoide precisa de ferro, precisa de iodo, ela precisa de selênio, de zinco, e tudo isso a gente encontra na alimentação, tá gente? E níveis bons de vitamina D, então pra aquelas pessoas que ignoram o fato que a gente precisa tomar um solzinho, 10 minutos, 15 minutos ao dia, não ignore, porque a vitamina D, ela é essencial pra diversas funções. Então, se você não tem uma saúde boa da tireoide, gente, a tireoide altera desde o cabelo até a fertilidade. Então, assim, ela é importantíssima pra diversas funções. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, Isabelle, eu tenho tireoide, né? Que as pessoas dizem isso, gente, todo mundo tem tireoide, a não ser que tenha tirado, é, feita a extração cirurgicamente, mas assim, todos nós temos, algumas pessoas apresentam disfunção. Então, assim, Isabelle, quem tem problema de tireoide, pode comer, tomar suco verde, pode comer couve, que tem aquela história, né? Você não pode comer brócolis, couve. Gente, de acordo com os estudos, pra que isso venha a causar alguma alteração, esses produtos, né? Esses alimentos, eles possuem uma substância chamada teocionatos, isoteocionatos, que se você consumir em excesso, eles podem aí impedir a absorção de iodo, a utilização do iodo pela tireoide. Só que é o que acontece, se você chegasse a comer um quilo por dia, tá? O excesso de suco verde por dia, se você tomar dois litros aí, pode ser que sim, ele venha alterar essa utilização do iodo, tá? Outra questão é a soja, também pelos compostos ativos. Eu sempre peço muita cautela em utilizar a soja. O que você não pode é fazer um consumo excessivo e regular da soja, tá? Então, se você fizer isso, consumir em excesso todos os dias, aí sim pode vir a causar alguma alteração na utilização e transformação em hormônios ativos, já tireoide. Abraçar aqui a nossa querida Graça Leal, né? Sua esposa Marcelo, né? Escuta, que bom que você ficou bem, viu Graça? Ela tem uma pergunta aqui, se eu, se tem uma pessoa que tem diagnóstico de hipertireoidismo e come bem, né? Hiper ou hipo? Hiper. Tá. Hipertireoidismo, né? Eu sempre, eu tenho dificuldade de falar isso e come bem, mas não engorda, né? Tem a ver com essa questão do hipertireoidismo? Olha, eu gosto muito de falar o, é, pronto, gente. O hipotireoidismo é a deficiência da produção do hormônio, tá? O hiper é esse excesso, tá? Que fique bem claro. Então, assim, no hiper a gente tem alterações diferentes do hipo, então essa é como se ele chegasse a acelerar muito mais o metabolismo. Mas ela tocou num ponto muito importante, né? É, às vezes as pessoas chegam pra mim e dizem assim, Isabelle, eu não emagreço porque eu tenho hipotireoidismo, tudo bota a culpa no hipotireoidismo, né? Isabelle, eu não emagreço, é porque eu tenho hipotireoidismo, eu sou obesa por isso. Mas o contrário acontece. Muitas vezes o seu mau hábito de vida, a sua obesidade vai gerar disfunção na tireoide. No caso dela, ela tem um hiper, né? Sim, possivelmente, mas quando a gente regula as condutas, né? De qualidade de vida, a alimentação, é, dá uma oferta, é, calórica suficiente pra esse aumento, ela consegue, tá? Então, assim, regulando a tireoide a gente consegue, ou ganhar, ou perder peso independente, tá bom? E aí ela pergunta, ela volta a perguntar mais uma vez, é possível você responder quais os alimentos que contêm ferro? Então, o ferro, ele tem disponibilidade tanto em origem animal, quanto em origem vegetal, tá? Só que o ferro mais biodisponível, é aquele ferro presente nas carnes, na carne vermelha, tá? No fígado, então, isso é um ferro muito disponível. Não que o outro não seja de boa qualidade, mas ele vai precisar de uma ajudinha aí, da vitamina C pra ser absorvido. E todo e qualquer ferro precisa de uma boa qualidade do estômago, né? Um ácido presente no estômago pra que ele possa ser levado lá ao intestino e ser absorvido. Então, gente, é, os alimentos vegetais escuros, os verdes escuros, eles contêm muito ferro e precisam sim, quando você tiver na, for consumir, principalmente no almoço, né? Colocar também uma ajudinha aí da vitamina C na forma de um limãozinho, uma laranja, se você precisar de um aumento, né? Dessa absorção. E alimentos de origem animal, tá? E o feijão tem muito ferro? Tem muito ferro, mas pra que o ferro do feijão seja absorvido, precisa daquela dicasinha que eu dei há alguns dias, que é deixar de molho, tá? Deixar o feijão de molho por pelo menos de 12 a 24 horas, pra que esses fatores que se ligam com o ferro e impedem que ele seja absorvido, sejam retirados na água. Deixar de molho faz toda a diferença? Faz toda a diferença, porque o feijão tem muitos ligantes nos nutrientes. Então, quando você deixa de molho, esses ligantes são perdidos e deixa o ferro disponível pra ser absorvido. Se não deixar de molho, ele não vai fazer isso, tá? Você falou aqui nessa questão do suco, então a pergunta aqui do nosso ouvinte, quais são os sucos ideais pra quem tem tireoide? Então, gente, não tem essa coisa do suco ideal, tá? O que é interessante na tireoide? São frutas, legumes, verduras coloridos. Quanto mais corvo você coloca no prato, melhor. Então, vegetais, frutas e legumes coloridos, mas antes é o que eu sempre peço. Gente, não adianta, muitas vezes as pessoas querem suplementar ferro, zinco, selênio, quando sabe que são bons pra tireoide. Vitamina D, mas antes de qualquer coisa, antes de se suplementar, você precisa entender se o seu trato gastrointestinal, ele está funcionante, se ele está funcionando corretamente, se está fazendo uma digestão boa e uma absorção boa. Que não adianta você suplementar ou ah, vou tomar sucos, investir nesses sucos aqui, se seu intestino também está detonado, inflamado, com supercrescimento bacteriano, com o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Que isso pode até ocasionar também as tireoides altimunes, tá? A tireoidite Hashimoto, que é uma tireoide altimune. Então, a gente precisa de uma saúde gastrointestinal pra que a gente tenha uma saúde tireoidiana também. Então, os sucos, gente, verduras, legumes e frutas coloridos, comida de Deus, mais uma vez, que é sempre o que eu digo, comida que vem de Deus, tá? Comidas naturais, comidas cereais, integrais, tá certo? Vegetais, gorduras boas, abacate, castanhas, tá? Tudo isso vai fazer bem pra sua tireoide. É possível, através da alimentação, eu curar uma doença na tireoide? Ó, gente, essa questão da cura, quando a gente tem uma doença, principalmente quando ela é altimune, tá? Quando é uma, é, um hipotireoidismo altimune, vamos supor, a gente não fala em cura, a gente fala em remissão, tá? Então, você faz um controle, tá? Eterno disso aí. E não é um botão que a gente liga, fiquei boa e a gente esquece os hábitos que tem que seguir. Então, você tem que ter uma mudança de estilo de vida para sempre, tá, Marcos? E, e foi muito bom você tocar nesse assunto, porque existe o hipotireoidismo subclínico, que é quando você já tem a alteração de alguns exames e outros hormônios de tireoide, não, tá? E, às vezes, você tem até uma alteraçãozinha hormonal, mas que por deficiência de nutrientes, você vai ter uma deficiência de ferro, por exemplo, você tem uma anemia, um ferro muito baixo, a nível sanguíneo, e aí você apresenta, começa a apresentar uma alteração na tireoide, nos hormônios, e quando você oferece esse ferro de volta, a situação normaliza. Então, a gente tem que investigar muito bem se é uma deficiência de zinco, selênio, que são importantes para a conversão desse hormônio, se é uma deficiência de ferro para a formação desse hormônio, né? Então, a gente precisa entender seu corpo, né? Se você tem, se você já está com a doença estabelecida ou se você tem apenas inicialmente uma deficiência de nutrientes. A nossa ouvinte Cici disse que você fala tanto em saúde do estômago, que ela ficou curiosa. Como saber? Como diagnosticar essa saúde do estômago? Ó, na verdade, diagnóstico é médico, tá? Mas o que é que eu quero orientar vocês? Pessoas que sentem desconfortos constantemente, pessoas que sentem flatulência, gases, que não tem consistência de fezes normais, ou as fezes são muito amolecidas, ou tem uma constipação intestinal severa, aquelas pessoas que sentem empachamento, né? Você não faz a digestão direito. Então, são vários sintomas que apontam que você está pedindo ajuda, que seu corpo está dizendo, por favor, olhe para mim, que do jeito que você está indo, não dá, tá? Então, assim, o corpo conversa com a gente, só que a gente está tão ocupado em fazer coisas erradas que não percebe. É aquela mesma história, aquelas pessoas que sabem que um alimento faz mal, mas permanecem comendo alimento e ainda dizem a frase assim, eu morro pela boca mesmo, né? Porque é o que mais tem. E depois reclamam, né? Pois é, não, mas eu morro pela boca porque eu gosto de comer isso, mas está vendo que aquilo não faz bem, tá certo? Então, assim, observem os seus sintomas, observem a questão da falta de digestão, aquele empachamento, flatulência em excesso, fezes mais amolecidas, então, tudo isso são sinais que o corpo dá, principalmente nossas fezes, elas são o maior sinal que o corpo nos dá. E se tem uma briga que você não consegue vencer jamais, é contra aqueles alimentos que fazem mal a sua saúde, né? Sim, sim. Olha, se você não pode comer determinada coisa, hoje eu mostro que eu como e não adoei, você acaba adoecendo, né? Gente, é fato, todos nós temos sensibilidades alimentares, né? Ninguém é igual a ninguém, eu sou completamente diferente de Marcos, eu como alimentos diferentes dele, eu tenho necessidades diferentes dele, então, assim, todas as pessoas são diferentes e você pode apresentar sensibilidade alimentar a um alimento que você jamais imaginaria, tem gente que tem sensibilidade a banana, a uma simples banana, quem imagina que alguém possa ter? Tem pessoas que tem arroz, tem pessoas que tem aveia, então, a sensibilidade é muito individual e você precisa investigar isso, tá? E só como recado, gente, não é porque sua tireoide, você tem um hipotireoidismo e você vai ser obeso, isso não é regra, tá? Então, as pessoas olham assim, ah, eu tô obeso, eu acho que eu tô com hipotireoidismo. Não, sua obesidade pode gerar esse hipotireoidismo, tá certo? Alguma disfunção na tireoide, então, que vocês sempre atentem pra isso. Quando você regular uma tireoide, quando você regular os seus hormônios, você tem uma vida, assim, bem, bem, bem normalizada quando você muda os seus hábitos de vida. Nossa amiga Sandra pergunta, Isabelle, tem algum exame que detecta a falta de nutrientes ou vitaminas? Sim, é só dosar os nutrientes a nível de sangue, a nível cérico, como a gente chama, né? Dosar zinco, dosar ferro, dosar selênio. Você tem como dosar esses nutrientes, sim, porque geralmente a gente precisa fazer um link também, né? Tem um paciente que tem uma anemia severa, tem baixo ferro no sangue, a gente já precisa fazer esse link com a tireoide pra ver se ela também está aí com deficiência. Gente, eu queria chamar a atenção só pra uma coisa antes de Marcos finalizar. Tem muitas pessoas que fazem suplemento de iodo, né? A intenção de melhorar essa tireoide, tá? Gente, por nossa política pública, nossa legislação determina que o iodo seja suplementado, né? Adicionado ao sal de cozinha. Então nosso sal de cozinha, ele tem iodo exatamente pra prevenção de bóssio, prevenção de hipotireoidismo. Então nosso iodo já é suplementado. Não precisa fazer suplementação, essa suplementação só é feita por médico com necessidade individual ou com paciente que teve câncer de tireoide, tá bom? Então assim, vejo muitas pessoas, algumas pessoas hoje em dia, gente, fazendo uso de iodo suplementado pra emagrecimento e vocês vão detonar essa tireoide porque iodo em altas quantidades é extremamente tóxico pra tireoide e ela vai perder sua função. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Eu marco tanto e bom dia, doutora Isabela. Doutora Isabela, eu tenho problema da tireoide e periodismo. Eu faço tratamento há 20 anos, entendeu? Os nódulos estão diminuindo, é, de ano em ano eu vou à médica, já fiz função, mas não deu malignidade. É, mas eu vejo eu muito nervosa, muito estressada e emagreci muito, é por causa da tireoide. É, como esses, eu preciso tomar esse remédio pra, pra desmanchar esses nódulos. Bom dia. Um abraço e aí, Isabela. Bom dia, gente. Antes de qualquer coisa, tá, eu não sou médica, eu não prescrivo medicação, minha área é nutrição, alimentação, suplementos nutricionais, tá certo? Nem dou diagnóstico, mas deixa eu falar pra você. Então, se o médico lhe orientou a fazer uso da medicação, sim, só quem vai retirar ou alterar dose é seu médico, tá? E quanto a isso, o estresse, como eu falei, a gente precisa, pra uma boa qualidade da tireoide, uma saúde tireoideana, a gente precisa de um conjunto de coisas, como eu falei, ela é exigente, ela quer o melhor da gente. Então, se você anda estressada, se você anda, o estresse já vai alterar muita coisa, não só na tireoide, tá? Vai alterar aí até a questão insulínica, sua resposta à insulina, tá? Diabetes, enfim, vai alterar várias respostas. Então, assim, enquanto você não melhorar a qualidade de sono, enquanto você não melhorar a qualidade da alimentação, introduzir uma atividade física no seu dia a dia, então, provavelmente, você não vai não vai ver um quadro de melhora. Então, é todo um conjunto, alimentação, atividade física, questão de regular estresse, tá? Sono, são cruciais pra tudo isso. Abraçar aqui a nossa querida Mônica Medeiros, tá? Fazendo atividade física e ligadinha aqui no programa. Bom dia, dona Mônica, um grande beijo. Deve estar bem lá pedalando, né? Fazendo esse esforço bacana, né? Isabela, obrigado pela sua participação, né? Quando é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Marcos, eu que chamo Alvin, na sala 204, a galeria fica em frente à prefeitura. Não tem errado, né? Não, tem errado, em frente à prefeitura e 9604-0655. Obrigado pela sua participação, até a segunda feira, se você quiser. E lá no Instagram, nutricionista.isabeli, tá bom? Nutricionista.isabeli. Com dois L's e com dois Marcos. Obrigada, bom dia e uma ótima semana. Dois L's.